Na área de saúde, a presidenta anunciou várias medidas para o Nordeste, como a construção de unidades básicas de saúde, UBS, e centros odontológicos. Só no Nordeste serão 638 UBSs. Vamos oferecer também mais de 7 milhões de consultas e mais de 3 milhões de óculos para estudantes do Ensino Fundamental e do Programa Brasil Alfabetizado. Muita gente desiste de estudar simplesmente porque não enxerga bem. Outra medida é a instalação de 45 centros odontológicos e outras mais 90 unidades móveis que vão garantir o fornecimento de quase meio milhão de próteses dentárias.